O Museu Histórico de Santa Catarina, localizado no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis, recebe até o dia 28 de julho uma exposição diferente, pensada especialmente para os deficientes visuais. Gabriel Bonfim é um fotógrafo de São Paulo, que trabalha com fotografias de moda e de arte. Em 2014, ele teve a chance de acompanhar a rotina do tenor italiano Andrea Bocelli. Só que quando as fotos ficaram prontas, surgiu a questão de que maneira que o tenor cego iria poder admirar as fotografias. E foi então que surgiu a ideia dessa exposição. Da fotografia para a tactografia. Com o objetivo de fazer as fotos ficarem visíveis para os cegos, o idealizador da mostra criou um novo processo criativo. Primeiro, as fotografias originais foram escaneadas em 3D no computador. Depois, foram impressas em relevo, em várias camadas de resina. O resultado gerou a exposição, que agora está circulando pelo Brasil, sendo apreciada por pessoas como Marco e Martinho. É um dançarino que está mais ou menos assim. Marco perdeu a visão quase 30 anos atrás, em um acidente de automóvel. Martinho está perdendo a visão gradativamente há 4 anos, devido a uma toxoplasmose. Ambos puderam sentir na ponta dos dedos os retratos que fazem parte da exposição. Olha, eu achei maravilhoso, porque para mim é a primeira vez que as pessoas dão a oportunidade de um cego ter acesso a uma exposição dessa aí. É onde a gente pode entrar sozinho pelo piso guia e ser alertado pelo piso alerta ali e tocar na exposição e identificar uma obra dessa magnitude. É uma sensação diferente para a gente que perde a visão, ter uma obra dessa do Gabriel, para a gente tatear, para a gente conseguir ver com a ponta dos dedos. Realmente a gente consegue imaginar o que está ali, a gente não consegue ver, mas a gente consegue imaginar o que está ali. Apesar de voltada para as pessoas com deficiência visual, a exposição pode ser apreciada por todos. Impressionante é que além dos deficientes visuais, as pessoas com visão, elas pediram para fazer a experiência, de vendar os olhos e ver com a mão. Então, os relatos dessas pessoas, a gente percebe que elas também, a partir deste momento, elas começam a ver o deficiente de outra maneira. A exposição fica aberta ao público até o dia 28 de julho, de terça a domingo, no Museu Histórico de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. A exposição fica aberta ao público até o dia 28 de julho, de terça a domingo, no centro de Florianópolis.